Embaixadora Portugal e Timor-Leste visita GMN Fazer uma visita de cortesia ao Sr. Jorge Serrano, que já conheço aqui de Timor, porque já cheguei há três meses, já tinha vindo à GMN em dois programas diferentes, ambos relacionados com a língua portuguesa, e, portanto, quis não só fazer uma visita de cortesia, mas também recolher a sua opinião sobre as grandes questões de Timor-Leste, também a presença e a cooperação portuguesa em Timor-Leste, foi basicamente uma conversa muito genérica, uma troca de impressões nesta primeira visita. Há vários, em geral, sobre as várias áreas da cooperação portuguesa, também, eventualmente, a possibilidade de reforçar a cooperação com a GMN, conteúdos em língua portuguesa, quais é que poderiam ser as prioridades para reforçar alguma colaboração entre a GMN e Portugal, e institutos equivalentes com géneros em Portugal. A GMN já está a fazer, e os jornais, que surgiram em Timor-Leste desde a primeira hora em língua portuguesa, o semanário, inclusivamente, mas a GMN já está a fazer um grande trabalho, porque eu já aqui vim duas vezes no contexto da língua portuguesa. É uma língua que foi escolhida pelos pais da nação para ser uma língua nacional, e, portanto, a responsabilidade que há é de todos, e incluindo a comunicação social, que tem um papel avassalador na difusão da língua portuguesa ou dos conteúdos em língua portuguesa. O Grupo Média Nacional lança televisão, rádio no multimédia, e a lorão sangúrsinlima fulanzuinho tinerinrua, sangúrsinritum. A Fintinida, a GMN-TV, saia nesse primeiro canal nacional, nebeia emissão durante a hora suranúrsinhat. No nedadão, o Grupo Média Nacional completa a honra na existência de Timan Lima. Adera Tuximenez, Tito Silva, GMN. Amém.